Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos fazer essa meia de cano alto masculina em crochê. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Bem, pessoal, pra fazer a nossa meia masculina de cano alto em crochê, nós vamos usar aqui dois novelos da lã Amiga. Ela vem com novelos de 100 gramas. Eu escolhi aqui a Amiga mesclada. Esse número aqui, essa cor é a 9193. E você pode escolher aí entre as Amigas mesclada e lisa. Fica aí ao seu gosto. E eu vou usar também a agulha para crochê número 4. Eu vou deixar pra vocês aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho. Pra você conhecer a loja virtual e conferir lá as cores de Amiga, tanto mesclada quanto lisa, e também a agulha. Bem, gente, vamos então à nossa tabela de tamanhos. Esse tamanho que eu vou confeccionar na aula é o tamanho 3940. O que que nós vamos mudar no tamanho? Só o comprimento da base. As carreiras de aumento continuam da mesma forma, o cano da mesma forma, por quê? A lã, ela tem a elasticidade. Então, você pode continuar tudo igual. Tamanho do calcanhar, só vamos mudar essas carreiras da base. Aqui no caso, no tamanho 3940, eu fiz 12 carreiras. Desde a carreira inicial, até chegar na divisão pra fazer o calcanhar. Então, 12 carreiras. Eu vou falar pra vocês agora do tamanho 37 até o tamanho 44. Então, você vai poder atingir aí os tamanhos masculinos em praticamente todos os tamanhos. Então, o que nós vamos fazer? No tamanho 37 a 38, nós vamos trabalhar de base 11 carreiras. No tamanho 3940, nós vamos trabalhar 12 carreiras de base. No tamanho 4142, 13 carreiras de base. No tamanho 4344, que serve até um 45, vamos fazer aqui as 15 carreiras de base. Então, seguindo a mesma quantidade de pontos no calcanhar, no cano, fazendo a mesma quantidade de pontos no início. E mudando a base, você consegue fazer todos esses tamanhos e fica bem certinho. Dá bem certinho essa tabela com essas medidas. A lã amiga também é bem bacana, porque ela fica bem grossinha, mas bem macia. Então, eu amei, assim, a amiga pra meia, porque fica realmente bem quentinha. Ela fica bem ajustadinha. Fica bem bacana mesmo. Bem, pessoal, agora já com a tabela de tamanhos, é só você escolher o tamanho que você quer confeccionar a sua meia. E vamos dar início à nossa aula. Iniciamos a nossa meia fazendo cinco correntinhas. Fecho na primeira das cinco com um ponto baixíssimo. Então, formamos a argola inicial. Faço aqui três correntes, já conto com um ponto alto, e trabalho dentro da argola até completar 14 pontos altos. Quando eu tiver os 14 finalizados, eu volto pra encerrar essa carreira e já iniciar a próxima. Finalizei as 14 carreiras, agora conto uma, duas, três correntinhas, e fecho com um ponto baixíssimo. Depois que nós fechamos, eu subo três correntes, volto nesse mesmo ponto, e faço mais um ponto alto. Fiquei com dois altos no primeiro ponto da carreira de base, pois conto as correntinhas como um ponto. Venho no próximo ponto e faço dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, mais uma vez, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Dessa forma, nós vamos percorrer em volta de toda a carreira. Pra cada ponto alto da carreira de base, nós vamos trabalhar dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Ou seja, tínhamos 14 na primeira carreira, agora vamos dobrar, ficando com 28 pontos no total. Finalizei aqui as duas primeiras carreiras, as carreiras do aumento. Agora, nós vamos prosseguir com as carreiras retas, trabalhando um ponto alto pra cada ponto da carreira de base, até completar 10 carreiras no total. Como vocês estão vendo aqui, ó, pra cada ponto da carreira, cada um dos 28, eu faço um ponto alto. Quando eu finalizar essa carreira, eu fecho com um baixíssimo, inicio a próxima novamente, fazendo as três correntinhas, e mais uma vez, um ponto alto pra cada ponto da carreira de base, até completar as 10 carreiras de base. Com as duas carreiras que nós já temos aqui de aumento, nós ficaremos no total, na base da nossa meia, com 12 carreiras. Onde eu volto pra trabalharmos o calcanhar. Finalizei as 12 carreiras, duas com aumento, e as 10 carreiras retas. Agora, nós vamos fazer a primeira carreira do calcanhar. Então, eu inicio fazendo três correntinhas, que eu já conto como um ponto, e trabalho aqui até completar 14 pontos altos. Depois que eu completar os 14, volto pra iniciarmos a próxima carreira. Finalizei os 14 pontos, viro o trabalho pro lado avesso, passo a agulha aqui dentro do primeiro ponto, Fiquei com as duas laçadinhas, eu pego as duas de uma vez só. Aqui eu já conto como uma correntinha e faço mais duas. Eu sempre faço esse pontinho de borda pra reforçar mais a lateral e os pontos ficarem bem juntinhos. Agora, eu sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base, até chegar ao último ponto, ao décimo quarto ponto, onde teremos duas carreiras do calcanhar pronta. Vou virar o meu trabalho novamente, iniciar da mesma forma que eu comecei aqui, nessa carreira que vocês viram. E trabalho mais uma carreira, e assim trabalho carreiras de vai e vem, com 14 pontos altos cada uma, até completar cinco carreiras, onde eu volto pra fazer a costura do calcanhar e depois fazer a parte do cano. Finalizei as cinco carreiras do calcanhar, agora eu estico essa laçada e deixo ela ali de lado. Dobro aqui, deixando, nós temos aqui os 14 pontos, então sete pra cada lado. Deixo bem certinho assim, pego um pedacinho de fio, mais ou menos aí uns 20, 25 centímetros, e vou passar a agulha de um lado ao outro. Puxo o fio. Dou aqui dois nozinhos, depois esse nozinho a gente nem vê porque a gente vai esconder. Deixo a pontinha de lado e pego essa ponta maior. Com a própria agulha de crochê, eu passo de um lado e do outro e puxo o fio. Venho no próximo ponto, passo de um lado, passo do outro, puxo o fio. Passo de um lado, passo do outro, puxo o fio. E nós vamos caminhando dessa forma, ponto a ponto. Sempre passando dos dois lados, pra deixar a costura bem firme. E vamos até o final. Cheguei no último pontinho, onde eu também passo dos dois lados. Puxei o fio e passo por dentro da laçada. Aqui depois nós vamos arrematar por completo. Eu posso deixar assim por enquanto. Agora, ó, nós já temos a abertura, onde nós vamos subir o cano da meia. Pra fazer o cano, então, eu venho, puxo a laçada. Passo a agulha aqui, nós estamos bem na costura do calcanhar. E eu vou passar a agulha aqui por dentro da primeira carreira, na lateral do primeiro ponto. Fecho as duas laçadas, faço mais duas correntinhas. Aqui, eu já conto como um ponto alto. Volto nesse mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Então, fiquei com dois pontos altos na lateral do primeiro ponto dessa carreira. Venho na próxima carreira, passo na lateral do primeiro ponto, dois pontos altos. E assim, eu venho caminhando até chegar lá na parte da frente do pé. Então, essa lateral do calcanhar, dois pontos altos por carreira, trabalhando lateralmente. Cheguei aqui e tenho o primeiro ponto da parte da frente do pé. Nesse ponto, eu já tenho o primeiro ponto de base do calcanhar. Então, eu passo a agulha por esse ponto, faço a metade do ponto alto e deixo na agulha. Venho no próximo, faço a metade do ponto alto e deixo na agulha. Depois, eu pego todas as laçadinhas de uma única vez. Agora, eu venho trabalhando. Um ponto alto para cada ponto da carreira de base, até restarem os dois últimos pontos aqui na frente do pé. Quando restarem aqui os dois últimos pontos, nós vamos fazer o mesmo processo pegando os dois pontos altos juntos, como já fizemos ali do outro lado. Repetindo o mesmo processo para ficar igualzinho, certinho dos dois lados. Então, aqui ainda tem um ponto. Então, eu vou contar como dois, um, e o primeiro lá onde fizemos o primeiro ponto da base do calcanhar. Então, da mesma forma, metade do ponto alto e deixo na agulha, metade do ponto alto e deixo na agulha, fecho as laçadinhas de uma vez só. Agora, estou do outro lado na lateral do calcanhar, onde vamos repetir o mesmo processo que já fizemos do outro lado. Do outro lado, dois pontos altos no primeiro ponto da carreira, trabalhando lateralmente. Dessa forma, nós trabalhamos aqui até chegar ao último pontinho, a última carreira, onde trabalhamos os dois juntos. Dois pontos altos juntos aqui na última carreira, antes de chegar na união. Aqui eu tenho as correntinhas iniciais, onde eu fecho com baixíssimo. Então, olha só, temos a base do cano da meia pronta. Agora, nós vamos começar o desenho do ponto barra. Bem, agora vamos começar a barrinha. Então, eu passo a agulha por trás aqui do primeiro ponto, estico a laçada, prendo as duas laçadinhas e faço duas correntes. Temos o nosso primeiro ponto alto em relevo aqui pela frente. Passo a agulha agora por trás do ponto, estico a laçada e faço um ponto alto em relevo por trás. Próximo ponto alto em relevo, pegando pela frente. Próximo ponto alto em relevo, pegando por trás. E assim, nós vamos contornar toda a carreira. Um ponto alto em relevo pela frente, um ponto alto em relevo por trás. Círculo toda a carreira e volto pra darmos continuidade à barra. Segunda carreira da barra finalizada. A primeira que fizemos em ponto alto e essa segunda trabalhada no relevo. Eu ainda vou trabalhar mais quatro carreiras no relevo. Teremos cinco carreiras no relevo, mais uma que fizemos em ponto alto, seis carreiras de barra. Então, inicio todas as carreiras seguintes dessa mesma forma. Passo a agulha por trás do ponto, pego as duas laçadas, faço duas correntinhas. Próximo ponto, ponto alto em relevo, pegando por trás do ponto. Próximo ponto, ponto alto em relevo, pegando pela frente do ponto. Finalizei essa parte da barra do cano. Agora, eu vou fazer as carreirinhas de acabamento. Faço duas correntinhas e essa primeira carreira aqui, vamos trabalhar em meio ponto. Então, laçada na agulha como se eu fosse fazer um ponto alto. Fico com as três laçadinhas, pego as três de uma única vez. Eu vou fazer um meio ponto pra cada ponto alto em relevo da barra. Depois que eu trabalhar essa carreira, eu começo a fazer o acabamento, deixando à mostra o relevo do meio ponto. Então, fica um acabamento bem bacana. Vou fazer toda essa carreira e volto já iniciando essa parte do acabamento. Bem aqui, fiz a carreira em meio ponto. E se você quiser um cano mais curto, você já pode deixar aqui como acabamento final da sua meia. Eu vou fazer um caninho mais comprido. Então, eu vou fazer o detalhe do meio ponto ficando com o relevo. Então, aqui eu finalizo com um ponto baixíssimo. E aqui tem o detalhe pra não ficar o fio cruzando por cima do outro. Então, eu venho aqui nesse primeiro meio ponto. Passo a minha agulha e essa laçadinha que ficou aqui do ponto, eu vou puxar ela lá pra trás. Mais um. Passando por dentro do ponto, então, ó, a linha fica lá do lado avesso e eu não vou precisar cruzar assim por cima e ela ficar aparecendo. Então, aqui eu venho e inicio com as duas correntinhas, como eu já fiz na primeira, dou uma laçadinha na agulha. E quando eu olho aqui, eu tenho uma, duas laçadinhas. Atrás dessa segunda, eu tenho a terceira laçada, que a gente quase não usa e não observa essa laçadinha. Então, aqui eu venho e faço um meio ponto. Eu tenho uma, duas laçadinhas do ponto. Logo atrás, eu tenho a terceira. É aqui que eu faço o meu meio ponto. E dessa forma, eu vou trabalhar por quatro carreiras. Contando com essa primeira que nós já fizemos em meio ponto, nós teremos cinco no total. Então, uma, duas, essa é a segunda, estamos iniciando a segunda. Faço mais três pra ficar com cinco carreiras no total. Eu volto com essas carreirinhas finalizadas, trabalhando dessa mesma forma. Sempre pegando uma, duas, lá na terceira laçadinha que está atrás. Fazendo um meio ponto pra cada ponto da carreira de base. Fechando com o baixíssimo, puxando a laçada por trás do primeiro ponto, do primeiro meio ponto. Então, eu venho, puxo a laçadinha e inicio a próxima carreira. Então, olha só, ela vai ficando com esse detalhe aqui bem bacana. Eu vou finalizar essas carreiras e volto dando os acabamentos finais. Bem, pessoal, aqui eu já terminei, então, as carreirinhas de acabamento. Uma, duas, três, quatro e cinco. Aqui eu já puxei o fio pro lado avesso. E agora, eu vou fazer aqui uma laçadinha pra fazermos o arremate. Então, fiz a laçada, passo por dentro. Eu já tinha dado uma laçadinha, então, agora eu vou passar por dentro dos fiozinhos aqui, passando por dentro dos pontinhos. E depois é só cortar. Sempre é bom dar duas laçadinhas pra ficar com dois nozinhos. E só cortar arrematando, hein? Olha só, a gente não fica com relevo, fica bem bacana. Depois eu vou virar aqui a minha meia também do avesso. E repetir o mesmo processo com as pontinhas que estão ali pra dentro. Mas, dessa forma, nós já finalizamos a nossa meia masculina adulto. O legal é a tabela de tamanhos e você vai poder fazer aí pros seus clientes nos variados tamanhos. Bem, pessoal, e dessa forma nós finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri